Bambuleiro 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 Ela pega o bambuleiro E coloca na cintura E começa a remexer Pra você ver como é que dá Remexendo, remexendo Remexendo, remexendo Bambuleiro, bambuleiro 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 Hoje inventaram tal de bambuleiro É quanto da mulher que já se remexer A gente fica no patente Então Remexendo, remexendo Sem parar Bambuleiro, bambuleiro 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 Ela pega o bambuleiro E coloca na cintura E começa a remexer Pra você ver como é que dá Remexendo, remexendo Sem parar Bambuleiro 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 Hoje inventaram tal de bambuleiro O negócio da mulher que já se remexer A gente fica no patente A gente fica no patente só Remexendo, remexendo Remexendo Sem parar Bambuleiro 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 My Your Ben Ela pega o bambuleiro Bambuleiro Bambule, 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 meu baião Bambule, 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 meu baião A vassourada do papal, ninguém não vai escapar A vassourada do babau é grande, em todo canto é verdade Não adianta se esconder, a vassourada vai te alcançar Basta a vassoura aqui, basta a vassoura lá, basta a vassoura aqui, basta a vassoura lá A vassourada do babau, ninguém não vai escapar A vassourada do babau é grande, em todo canto é verdade Não adianta se esconder, a vassourada vai te alcançar Basta a vassoura aqui, basta a vassoura lá, basta a vassoura lá A vassourada do babau, ninguém não vai escapar A vassourada do babau é grande, em todo canto é verdade Não adianta se esconder, a vassourada vai te alcançar Basta a vassoura aqui, basta a vassoura lá, basta a vassoura lá A vassourada do babau, ninguém não vai escapar A vassourada do babau é grande, em todo canto é verdade Não adianta se esconder, a vassourada vai te alcançar Basta a vassoura aqui, basta a vassoura lá, basta a vassoura lá A vassourada do babau, ninguém não vai escapar A vassourada do babau é grande, em todo canto é verdade Não adianta se esconder, a vassourada vai te alcançar Basta a vassoura lá, basta a vassoura lá Basta a vassoura lá, basta a vassoura lá A vassourada do babau, ninguém não vai escapar Irmão esconder, claro que não vai escapar O que vai escapar, sempre é verdade Basta a vassoura lá, basta a vassoura lá A vassoura lá, basta a vassoura lá A vassoura lá, basta a vassoura lá A vassoura lá,� LAN, GBPB A vassoura lá, muitas amigas feitas Trabalha certo, vamos trabalhar Porque o outro não dá o pena, camarada E domingo é feriado, bota a gente pra tumbar Deixe o caminhão de gente, com safão no violão Safão de oito baixo, apertado no botão Pra que o cara não te tira, aqui neste salão Tem um caqueado, caqueado, caqueado A nega é boa, mas é bomba no cacado Tem um caqueado, caqueado, caqueado A nega é boa, mas é bomba no cacado Trabalha certo, vamos trabalhar Porque o outro não dá o pena, camarada E domingo é feriado, bota a gente pra tumbar Deixe o caminhão de gente, com safão no violão Safão de oito baixo, apertado no botão Pra que o cara não te tira, aqui neste salão Tem um caqueado, caqueado, caqueado A nega é boa, mas é bomba no cacado Tem um caqueado, 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 caqueado A nega é boa, mas é bomba no cacado Trabalha certo, e vamos trabalhar Vai lá, porque o dom da usina, camarada E domingo é feriado, bota a gente pra tumbar E enche o caminhão de gente, com safão no violão Safão de oito baixo, apertado no botão Pra que o cara não te tira, aqui neste salão Tem um caqueado, caqueado, caqueado A nega é boa, mas é bomba no cacado Tem um caqueado, caqueado, caqueado A nega é boa, mas é bomba no cacado Eu comprei um cabelo com um cavalo marinho Cavalo marinho é seu rabo de cobra É por isso que todo dia me cobra Cavalo marinho vai dar um furinho Fez de grande carnaval Que vai ser grande e sensacional Cavalo marinho vai dar um furinho Fez de grande carnaval Que vai ser grande e sensacional Eu comprei um cabelo com um cavalo marinho Cavalo marinho é seu rabo de cobra Eu comprei um cabelo com um cavalo marinho Cavalo marinho é seu rabo de cobra É por isso que todo dia me cobra Cavalo marinho vai dar um furinho Fez de grande carnaval Que vai ser grande e sensacional Cavalo marinho vai dar um furinho Cavalo marinho vai dar um furinho Que vai ser grande e sensacional Ei, Tassaruga, a Tassaruga é quem sabe nadar Ei, Tassaruga, ela viaja no fundo do mar Ei, Tassaruga, a Tassaruga é quem sabe nadar Ei, Tassaruga, ela viaja no fundo do mar Olha, Tassaruga, quem sabe nadar Ela pega a parede com a sereia do mar Olha, Tassaruga, quem sabe nadar Ela pega a parede com a sereia do mar Ei, Tassaruga, a Tassaruga é quem sabe nadar Ei, Tassaruga, ela viaja no fundo do mar Ei, Tassaruga, a Tassaruga é quem sabe nadar Ei, Tassaruga, ela viaja no fundo do mar Olha a Tassaruga, quem sabe nadar Ela pega a parede com a sereia do mar Ei, Tassaruga, a Tassaruga é quem sabe nadar Ei, Tassaruga, ela viaja no fundo do mar Ei, Tassaruga, a Tassaruga é quem sabe nadar Ei, Tassaruga, ela viaja no fundo do mar Olha a Tassaruga, quem sabe nadar Ela pega a parede com a sereia do mar Olha a Tassaruga, olha a Tassaruga, quem sabe nadar Ela pega a parede com a sereia do mar Vai, Tassaruga, vamos todo mundo Tassaruga Tassaruga, a Tassaruga, a Tassaruga Tassaruga, a Tassaruga, a Tassaruga, o mar Fazer de moda Fazer de moda Fazer de moda Fazer de moda Aqui a gente não se bota, o calavo mais jubota Agora vamos fazer com mais obras, o calavo mais bota Fazer de mole, fazer de mole Aqui a gente não se bota, fazer de mole, fazer de mole Aqui a gente não se bota, o calavo mais jubota Agora vamos fazer com mais obras, o calavo mais bota Fazer de mole, fazer de mole Aqui a gente não se bota, fazer de mole Aqui a gente não se bota, o calavo mais jubota Agora vamos fazer com mais obras, o calavo mais jubota Fazer de mole, fazer de mole Aqui a gente não se bota, fazer de mole Fazer de mole, fazer de mole Aqui a gente não se bota, o calavo mais jubota O calavo mais jubota, o calavo mais jubota Agora vamos fazer com mais obras, o calavo mais jubota Fazer de mole, fazer de mole Aqui a gente não se bota, o calavo mais jubota Fazer de mole, fazer de mole Aqui a gente não se bota, o calavo mais jubota O calavo mais jubota, o calavo mais jubota Vem gente brincar com raça Vem pular na praça do Paracuru Vem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Vem de carnaval do nosso Brasil, vem de carnaval do norte e do sul Vem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Vem de carnaval, vem de carnaval, vem de carnaval da terra do sul Vem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Vem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Vem de carnaval do nosso Brasil, vem de carnaval do norte e do sul Vem gente brincar com raça, vem pular na praça do Paracuru Vem gente brincar com raza, vem pôr lá na praça do para curou Vem gente brincar com raza, vem pôr lá na praça do para curou Vens de carnaval do nosso Brasil, vesti carnaval do norte do sul Vem gente brincar com raza, vem pôr lá na praça do para curou Vem que ele brinca com raça, vem pôr lá na praça do Paracoro Cedera desconfiaram pelo seu jeito de andar Sua calcinha pegando uma reta, ele trazia uma malota E o real escondido na cueca, tira a cueca dele, manda ele lavar Pega este laranja, traz pro Ceará Me dá um real, me dá um real Que eu quero gastar neste carnaval Me dá um real aí, me dá um real Que eu quero brincar neste carnaval Cedera desconfiaram pelo seu jeito de andar Sua calcinha pegando uma reta, ele trazia uma malota E o real escondido na cueca, tira a cueca dele, manda ele lavar Pega este laranja, traz pro Ceará Tira a cueca dele, manda ele lavar Pega este laranja, traz pro Ceará Me dá um real, me dá um real Que eu quero gastar neste carnaval Me dá um real aí, me dá um real Que eu quero brincar neste carnaval Tira a cueca dele, manda ele lavar Pega este laranja, traz pro Ceará Tira a cueca dele, manda ele lavar Pega este laranja, traz pro Ceará Me dá um real, me dá um real Me dá um real, me dá um real Que eu quero gastar neste carnaval Me dá um real aí, me dá um real Que eu quero gastar neste carnaval Pega este laranja, traz pro Ceará Tira a cueca dele, manda ele lavar Pega este laranja, traz pro Ceará 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 É a mulher da cara feia, mulher da cara feia, minha tinta não cagou, não sabe? Tem mulher que não conhece a gente, não olha, cara feia, mulher da cara feia, minha tinta não cagou, não sabe? Tem mulher que não conhece a gente, não sabe? Tem mulher que não conhece a gente, não sabe? Tem mulher que não conhece a gente, não sabe? Olha a viúva, olha a lube, quem quiser se casar com a viúva Veio de carnaval, em esse ano eu vou buscar balançar Eu vou vestir minha fantasia, cantarei com a vitria nesse carnaval O povo é o animal que nos deixe mais longe, é o dinossauro, é o dinossauro Pegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro O povo é o animal que nos deixe mais longe, é o dinossauro, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Quando chegar o carnaval, eu vou comprar um quilo de sal, é o dinossauro Vai bebo na semana, vai bebo na semana Tu vai embereçar pra lá Vai bebo na semana, vai bebo na semana Tu vai embereçar pra lá Tá na cidade do Rio de Janeiro Vem buscar na vó só quem tem dinheiro Quem não tem dinheiro morre sapecado Ação morre queimado é no ar de rio Quem não tem dinheiro morre sapecado Ação morre queimado é no ar de rio Vai bebo na semana, vai bebo na semana Tu vai embereçar pra lá Tá bebo na semana, tá bebo na semana Tu vai embereçar pra lá Tá na cidade do Rio de Janeiro Vem buscar na vó só quem tem dinheiro Quem não tem dinheiro morre sapecado Ação morre queimado é no ar de rio Quem não tem dinheiro morre sapecado Ação morre queimado é no ar de rio Tá bebo na semana, vai bebo na semana Tu vai embereçar pra lá Tá bebo na semana, tá bebo na semana Tu vai embereçar pra lá Tá na cidade do Rio de Janeiro Vem buscar na vó só quem tem dinheiro Quem não tem dinheiro morre sapecado Ação morre queimado é no ar de rio Quem não tem dinheiro morre sapecado Ação morre queimado é no ar de rio Vai bebo na semana, vai bebo na semana Tu vai embereçar pra lá Tá bebo na semana, tá bebo na semana Tu vai embereçar pra lá Tá bebo na semana, vai bebo na semana Tu vai embereçar pra lá Tô, Tô, Tô e Tô, Tô e 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 o nosso carnaval, vamos por lá. Quantos são, Santeio? Quantos são, Santeio? Cavaleiro da Gavardonda está junto com vocês. Quantos são, Santeio? Quantos são, Santeio? Cavaleiro da Gavardonda está junto com vocês. Cavaleiro da sua varredonda, nós vamos se manifestar. Vamos dançar dentro do municipal, o nosso carnaval, vamos por lá. Vamos dançar dentro do municipal, o nosso carnaval, vamos por lá. Quantos são, Santeio? Quantos são, Santeio? Cavaleiro da Gavardonda está junto com vocês. Quantos são, Santeio? Quantos são, Santeio? Cavaleiro da Gavardonda está junto com vocês. Cavaleiro da sua varredonda, nós vamos se manifestar. Vamos dançando dentro do municipal, o nosso carnaval, vamos por lá. Vamos dançar dentro do municipal, o nosso carnaval, vamos por lá. Quantos são, Santeio? Quantos são, Santeio? Cavaleiro da Gavardonda está junto com vocês. Quantos são, Santeio? Quantos são, Santeio? Cavaleiro da Gavardonda está junto com vocês. Olha os Cavaleiros da Gavardonda. Escuta, coração, está chegando a hora, o que é que eu vou fazer? O doutor me diz que quem cuidasse de mim não vou me esquecer Eu vou parar, eu vou parar Tachata é massa, como ela mata ela que me mata Eu vou parar, como eu vou parar, eu vou parar Tachata é massa, como ela mata ela que me mata Escuta, coração, está chegando a hora, o que é que eu vou fazer? O doutor me diz que quem cuidasse de mim não vou me esquecer Eu vou parar, eu vou parar Tachata é massa, como ela mata ela que me mata Eu vou parar, eu vou parar Tachata é massa, como ela mata ela que me mata Escuta, coração, está chegando a hora, o que é que eu vou fazer? Tachata é massa, como ela mata ela que me mata Tachata é massa, como ela mata ela que me mata Tachata é massa, como ela mata ela que me mata Tachata é massa, como ela mata ela que me mata Tachata é massa, como ela mata ela que me mata O meu bichinho eu tô fazendo sucesso Eu sou papal do pandeiro Eu sou papal do pandeiro Eu sou aé fazendo sucesso Eu sou na menina e sou na menina e sou na menina e sou na menina e sou na rua O meu bichinho eu tô fazendo sucesso Eu sou na menina e 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 Semanel, como é que pode? Opa, bode, opa, bode. Semanel, como é que pode? Eu sou o babal do pandeiro, Já gostei as cabras pra derrar. E nesse grande carnaval, Eu vou gostar, eu bode, pra bumbar. Eu sou o babal do pandeiro, Já gostei as cabras pra derrar. Nesse carnaval, eu vou gostar, Eu vou gostar, eu bode, pra bumbar. Opa, bode, opa, bode. Semanel, como é que pode? Opa, bode, opa, bode. Semanel, como é que pode?